Aí galera, o primeiro unboxing internacional desse Mystery Box aqui, é exclusivo da Barnes & Noble, uma livraria muito famosa aqui nos Estados Unidos. Então vamos fazer esse unboxing aqui, eu acho que tá fácil, só tirar esse plástico aqui, no estilo unboxing bolseiro né, que é meio bruto, lembrando que nessa caixa aqui vem dois Funkos e um Mystery Mini né, vamos lá, olha que coisa linda, já começa com o Mini aqui, depois a gente abre esse daqui. Agora, olha só, os dois Funkos são exclusivos dessa livraria galera. Sofrendo aqui, pra tirar. Uau, que legal hein. A Galadriel, que bonita, mas naquele momento que a Galadriel ela fica toda transformada né. E aqui o Gollum também diferente né, o Gollum aqui meio que transparente, muito top, exclusivo da Barnes & Noble. Agora vamos fazer esse daqui do Mystery Mini. Um pouquinho aqui. 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 aqui. O Sam com aferroada, que top, o Sam com aferroada, muito legal. E só lembrando aqui, eu também fiz algumas comprinhas e eu comprei um Gandalf a mais, eu já tenho esse Gandalf pra sortear pra vocês aí. Beleza? Então esse ficou aqui o unboxing do Mystery Box, muito legal mesmo, exclusivo da livraria Barnes & Noble.